O deputado estadual Ismael Crispim enviou mais de 300 mil reais em recursos para serem investidos no município de Nova Brasilândia do Oeste. Um dos investimentos foi essa praça, localizada na região central. O local, além de bem localizado, conta com quadra de areia e parque para crianças. Nova Brasilândia recebe a sua primeira praça pública, um local para receber as famílias brasilandenses aqui, que estão indo para esse lugar de lazer que ficou lindo, maravilhoso. Tenho certeza que a nossa comunidade vai estar muito bem assistida de um local de lazer seguro, tranquilo, onde as famílias vão poder se encontrar. Então hoje nós vamos entregar isso ao povo de Nova Brasilândia. São mais de 300 mil reais investido e, diga-se passagem, investido com muito carinho. E é importante a gente fazer um registro aqui da gestão. Quando a gestão é comprometida, quando a gestão é uma gestão séria, consegue fazer com pouco, muito. E foi isso que o prefeito aqui de Nova Brasilândia fez. Então com um pouco mais de seis meses de obra, está entregando uma praça espetacular. Durante a entrevista para o locutor Cadu Santos, da rádio Parecisa FM de Nova Brasilândia, o deputado também falou sobre mais investimentos para a cidade. Aqui em Nova Brasilândia nós temos tido a alegria de ter vários projetos em andamento. A educação que é uma bandeira nossa, nós fizemos vários investimentos aqui. Nós temos refeitório de escola, sala de escola, mobília, material de consumo para a educação. Fizemos um projeto aqui da melhoria do IDEB. Nova Brasilândia é o maior IDEB do ensino, da educação municipal do estado de Rondônia. Nós premiamos a escola Machado de Assis com investimento de 150 mil reais. Então assim, para Nova Brasilândia tem muita coisa acontecendo que nos deixa extremamente felizes.